Voamo pegar ali, voamo capitão, veamo Eeeeei, eeei, eeei, eeei Baixa o farol, baixa o farol, baixa o farol, bora, irmão Não basta que venha, venha Baixa os vidros ai, parceiro, na moral Ô, vei Tá perturbando a porra? Cadê a porra do sítio, rapaz? É porque eu tirei Eu estou achando que Martimu Você bota essa boi e esse farol! Tá ai, rapaz! Acenda a luz e entenda ai, que mas Cê daí. Agora, bote as mãos onde eu possa ver, meu querido. Agora, abra a porta aí pelo lado de fora, por favor. Calma, calma. Tá, destraga aí. Burro pra porra, porra. Tá moral, velho. Sai aí, velho. Sai aí, velho. Porra, burro pra porra. Você vai me mexer na porra do carro, porra. É ser essa porra? É da minha tia, senhor. Peguei pra ir pra cá de minha namorada. Que namorada, velho? Minha namorada. Eu tô indo pra cá pra cá agora. Peixe outro. É pra cá, peixe outro. Pra cá. Porra. Idiota. 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 Eu... Eu mandei cê bater nele? Isso aqui, meu querido. Pera aí, pera aí. Tem alguém aqui? Tem ninguém não, senhor. Tá vazio. Só tava eu. Ah, eu vi você se mexendo aí. Eu vi a porta mexer. Isso aqui, vô. Você tá indo pra onde, hein? Eu tô indo pra cá de minha namorada, senhor. Fazer o quê? Porque eu vou ficar com ela. Minha primeira noite com ela. E se vai acontecer o quê lá? E o quê? Eu vou pra conhecer a família dela, tá? Sim. E aproveitar também. Ela falou que o pai dela não tá em casa. Parece que o pai dela é barril. É, o pai dela não tá em casa e você vai aproveitar pra dar uma madeirada, né? Tem droga aí não, né, Nick? Tem não, senhor. Tem não. Hein? Tem outro braço aí, velho. E você acha gostoso? É só gostoso. É gostoso. Vai furar, vai furar. Vai furar, é. Ela me chamou pra ir pra lá. Coisa boa? Coisa boa? Coisa boa? Bonita? Linda. Ei, a mão lá embaixo. A mão lá embaixo. Ei. Levanta a mão. Ah, mano. Eu vou dar o tatá pra você, hein? Licença aqui, meu querido. Vai ficar à vontade, senhor. Oh, oh. Vira aqui. Sabia. Rapaz. Oh, o Alexandre Frota. Oh, rapaz. Ei. Rapaz, vem cá, rapaz. Você vai lascar a filha dos outros e a geração toda da família dela, hein? Desse jeito aqui, meu amigo. Que chibata é essa, rapaz? Rapaz, eu vistei madeira, hein? Rapaz. Madeira, eu me tenho. Acorda, eu não afinava, hein?